Música Hoje, alunos, professores e toda a comunidade escolar participou de uma manifestação e de um abraço simbólico na escola para exigir do governo a imediata reconstrução. Essa escola, onde nós estamos, ela está provisória há quase 30 anos e o governo prometeu por diversas vezes a reconstrução. Mas, infelizmente, sempre ficou na promessa. A manifestação de hoje dos alunos foi para chamar a atenção do governo para a importância da escola voltar para esse local. Muitos moram aqui perto e eles precisam desse espaço para estudar. É uma covardia do governo levar de ônibus alunos por horas, todos os dias. Isso prejudica, inclusive, o pedagógico desses alunos. Os alunos deveriam estar estudando aqui, mas, infelizmente, a situação agora, em agosto de 2019, é a mesma. Só que, mais grave, essa escola está abandonada, essa escola está sendo utilizada por usuários de drogas e para prostituição. Então, essa escola deve ser devolvida para a comunidade escolar. Os alunos não aguentam mais. Todos os dias, muitos deles precisam ir de transporte escolar para outro espaço. Sendo que essa escola aqui, quando foi fechada em janeiro de 2018, a promessa do governo é que iria entregar essas obras no período máximo de um ano. Mas, infelizmente, até hoje, nada aconteceu. As promessas ficaram apenas no papel. Infelizmente, a escola está totalmente abandonada, como nas imagens que vocês estão olhando. Legenda Adriana Zanotto